Estamos voltando aqui e vamos falar agora sobre outras coisas. Quando abriu o programa eu estava falando de estado emocional. E eu trouxe uma vela aqui muito interessante, que é a vela de agradecimento. Eu vou acender para a gente conversar um pouquinho já na energia dela. Por mais que eu queira coisas da minha vida, por mais que eu esteja infeliz, eu sempre vou ter alguma coisa boa para agradecer. Nem que seja a oportunidade da minha vida que ou bem ou mal, ou bem criada, ou amada, ou desamada eu recebi. E eu estou viva, enquanto eu estou viva, eu tenho esperança e eu posso muitas coisas. Então sempre eu vou ter alguma coisa para agradecer. Mesmo que eu estiver doente, eu tenho vida, mas eu não tenho saúde. Eu posso me curar e sair dessa doença melhor do que eu estava antes e mais forte. Para isso eu trouxe a vela de agradecimento. É uma vela que remete a nós mesmos, como eu disse, o círculo. Agora já está acesa. O círculo da pessoa. Só que essa vela simboliza uma pessoa ajoelhada. Que ela é pequena e a hora que ela faz a reverência ao alto, ela se abre para o cosmos. Ela se abre para Deus ou a energia, seja lá o nome que a gente quiser dar. Eu vou ter aqui, então, uma pessoa reverenciando a vida, agradecendo a vida. O que já vai me colocar numa posição, num sentimento positivo. Eu estou aberta, eu estou agradecendo, eu estou com esperança. Essa vela é feita com óleo essencial de rosa branca, que por ser colocado muito no início da confecção da vela, é muito tênue. E ela já me coloca, mas ainda numa posição de agradecimento. E eu estou agradecendo a vida através da paz do branco e das rosas brancas. Em cima ela tem um dourado que simboliza as realizações que eu já consegui nessa vida. Simboliza tudo aquilo que eu já conquistei, aquilo que eu coloquei a minha energia e que eu já fiz. E nós vamos deixar essa vela queimando, agradecendo tudo de bom que eu já consegui na vida. E me abrindo para que eu consiga mais coisas boas. Seria o início de um ritual, a hora que eu estou receptiva para conseguir tudo aquilo que eu almejo. E, acima de tudo, tirar tristezas e angústias do meu coração, reconhecendo as coisas boas que a vida já me deu. Eu trouxe aqui um outro ritual, que é a bênção dos olhos. O dia ideal para fazer esse ritual é o dia 13 de dezembro, que é o dia que o universo se abre para todas as bênçãos e curas referentes aos olhos. Eu estou falando de olho físico e olho espiritual. Portanto, você que está aí na sua casa pensando que gostaria de se dedicar mais à vida espiritual, que gostaria de ter uma conexão melhor com o astral, com os seus próprios mentores, com os seus amparadores. Esse é um ritual específico para você. Essa vela, a vela eu superior, a vela que me conecta com a minha verdade, com a minha centelha divina, é uma vela que vai representar eu mesma. E significa que eu estou pedindo as bênçãos do céu, as bênçãos para os meus olhos, e que esse ritual vai ser dirigido para mim, no meu interior e que de dentro para fora eu vou conseguir aquela energia que eu estou buscando. Eu trouxe a vela Irmã Lua, que é uma vela feita, uma canalização da Santa Clara, é uma vela para clarear as situações. E no caso, eu vou pedir para clarear toda a região dos meus olhos. Eu vou pedir para que seja clareado se eu tiver uma doença nos olhos, se eu tiver uma miopia muito grande, se eu tiver glaucoma, uma doença física. E eu vou pedir também para clarear a minha visão espiritual. A vela Irmã Lua, por si só, ela tem uma energia de clarear e propor uma solução na vida. Então, eu vou colocar essa vela, praticamente tomando conta da vela Eu Superior. Ela está como que abraçando a vela Eu Superior, e essas energias já estão em conjunto trabalhando para mim. Essa terceira vela que eu vou inserir agora nesse ritual, é uma vela que tem o dom de curar, de trazer a saúde física para a pessoa. Ela tem a mesma preocupação da vela Eu Superior, de simbolizar a pessoa encarnada. E ela tem um neon branco, que ela vai tirar a doença e colocar a saúde no lugar. Então, ela faz essa transmutação, e nessa transmutação, ela vai trazendo a cura física. Portanto, eu estou colocando essas três velas juntas, e as três vão começar a trabalhar em prol dos meus olhos físicos e do meu olho espiritual. Para complementar esse ritual, eu vou usar a essência espiritual. Vou abrir e vou passar exatamente no centro da minha testa, onde ela vai atingir a minha terceira visão, e essa energia ainda vai vir para os meus olhos físicos. Esse é um ritual para te ajudar, tanto a nível de cura de olhos físicos, como para abrir a tua espiritualidade da forma mais positiva possível. Eu vou deixar queimando aqui do lado. E vou falar ainda de uma vela que a gente vai usar na passagem do ano. Eu sei que está todo mundo com muita expectativa positiva por ano de 2012, e essa é uma vela para virada. Uma vela branca, simbolizando o mundo, ela é redonda, e ela simboliza que eu posso ter o mundo inteiro para mim. Tudo aquilo que eu quiser pode acontecer na minha vida e dentro do meu mundo. Então, é uma vela de totalidade, inclusive branca, da cor da totalidade, que é o branco, é a junção de todas as cores. Ela tem um dourado em cima dela, que simboliza as riquezas que eu vou querer no meu mundo material e espiritual. Riquezas de dinheiro, riqueza de amor, riqueza de saúde, riqueza de harmonia, riqueza de tranquilidade dentro do meu lar e de união familiar. Então, essa vela vai ser acesa dia 31 de dezembro e você vai deixar queimando na virada do ano. E aqui você faz seu pedido, daquilo que você mais quer para a sua vida. Essa foi a sugestão que a gente trouxe para hoje, de alguns rituais, para falar alguma coisa nesse nosso primeiro encontro. E eu gostaria mesmo que você sugerisse os temas que você quer que a gente traga sugestões de resolução. Então, novamente, eu quero que você mande suas sugestões para transmutação arroba tvmundi.com.br O nosso objetivo é que você fique bem, que você jogue fora tudo que não te serve mais, para que você sintonize com o positivo. E nesse momento de transmutação, para que você vibre na energia da nova era e que você consiga tudo aquilo que você quer para você, que você atinja todos os objetivos no sentido familiar, no sentido de amor, no sentido de projeção profissional, de brilho, de sucesso. Estamos aqui para te auxiliar. Caso você queira, você vai encontrar todas essas velas já prontas, já energizadas no site www.sangermen.ind.br Não é .com, é .ind e San Germen se escreve Sainte Germain. Você pode entrar no site para conhecer um pouquinho mais das velas, pode inclusive tirar suas dúvidas através dali, mandando e-mail, ou um e-mail ainda para cá, que no próximo programa eu vou responder as dúvidas que ficaram e seguir as sugestões de vocês para a gente conversar sobre novos rituais, para que as coisas que você está aí na sua casa fiquem mais tranquilas e você consiga realmente estar emanando uma energia de amor, de confiança, de bem-estar e de harmonia. Nós temos que ter em mente o seguinte, a hora que eu estou bem, a hora que eu estou em paz, a hora que eu estou em harmonia, eu estou vibrando tudo isso e quando todos nós seres humanos estivermos vibrando paz, vai haver paz no mundo. Então, se o meu irmão não está bem, se o meu irmão está conflituado, eu devo sim ajudá-lo a ter paz, a resolver seu problema, porque estamos todos irmanados nesse momento de nova era. E estou aqui para isso e estou aguardando o seu e-mail para a gente conversar novamente na semana que vem sobre um tema que você em casa vai escolher. Até lá!